Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje é a pedido de um inscrito, beleza? A gente vai fazer um videozinho aí, falando um pouco sobre o checklist do Trator Como que é feito o checklist e realmente o que é o checklist, beleza? Então se você quer saber, fica aí até no final do vídeo que eu vou falar isso tudo pra vocês, beleza? Mas antes de maiores informações, vai deixando aquele like, beleza? Solta o dedão no like aí, aproveita aí pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza galera? Segue nós também lá no Instagram, beleza? Tá aparecendo o arroba aí embaixo, lá pelo Instagram, vocês conseguem compartilhar de perto em tudo que tá acontecendo aqui no meu dia a dia Como eu não trago vídeo todo dia aqui no YouTube pra vocês, mas todo dia tem atividade aqui na roça E todo dia eu posto lá pelo Instagram, beleza? Então se você quer saber o que tá acontecendo, segue lá no Instagram, beleza? Então bora deixar de papo e vem pra vinheta! Então galera, bora lá! Antes da gente iniciar nosso checklist, a galera tem que saber o que que é o checklist, beleza? Checklist do trator, beleza? O que que é esse checklist? Tem muita gente que faz e nem sabe o que que é isso Galera, o checklist nada mais é do que uma lista, né? Uma série de itens que você tem que inspecionar no trator Pra determinar se o trator está em condições de trabalho ou não Então, essa lista, né, de itens é definida, né? É pra cada tipo de trator é a mesma lista Mesma coisa que você tem que fazer num trator, por exemplo, da John D aqui Na linha 5000 Você vai fazer na linha 6, 7 ou 8 O que vai mudar é que Cada linha de trator, dando o exemplo da John D, beleza? Cada linha de trator, o checklist tem que... Você vai ter que ver mais coisas, entendeu? Por exemplo, na linha 5000 eu vou ver XXY Na linha 6000 eu vou ver XXY e N Na linha 7000, XXY e N e H Entendeu? Depende de cada trator Você tem que averiguar mais coisas ou não Mas o básico é que toda... Todo checklist, a base é a mesma, beleza? Então, bora lá Primeiro, primeiro, galera O checklist Primeiro a checklist começa um dia anterior No caso, ontem Começa o checklist do seu trator Mas como assim, Lucas? Quando você parar o trabalho Que você chegar Que você for guardar o seu trator Você tem que colocar ele num lugar plano, beleza? Num lugar que ele fique reto Pra que você faça esse checklist no dia seguinte Não adianta você deixar seu trator num lugar torto Ir lá ligar ele E depois ir colocar num lugar plano Depois desligar e fazer o checklist Já tá totalmente errado Então, o checklist, galera Nada mais é do que Começa um dia antes Beleza? Você chegou no serviço Vai procurar um lugar em plano reto E deixa o seu trator lá Pra você fazer a averiguação No outro dia, beleza? E quais que são essas averiguações Que a gente tem que fazer? Primeiro, galera Nós vamos conferir O nível de óleo Do trator Onde tiver uma vareta de óleo Tu vai lá conferir o nível Óleo do motor Óleo de transmissão Óleo hidráulico Óleo de caixa Enfim Se seu trator for conjugado Será só Óleo de Motor E óleo da caixa Óleo da transmissão Se seu trator não for conjugado Você vai conferir Óleo de hidráulico Óleo de eixo Óleo do motor Óleo hidráulico Enfim Vai ter uma série Então primeira coisa Você vai conferir Todos os óleos Beleza? Vai lá tirar a varetinha E conferir Beleza? Então aqui galera Do meu lado direito Do meu trator Né? Tem a vareta de inspeção Do óleo Do motor Com um paninho limpo Ou uma estopinha Limpa, né? Você vai vir aqui Puxar a vareta Beleza? Vai fazer a averiguação Se tá no nível Beleza? Câmera que nunca ajuda Quando a gente quer Mostrar o nível Do óleo Fiz o vídeo Esses dias Da revisão E a câmera Deu BO também Mas enfim galera Como eu tô gravando Aqui sozinho Então você tirou a vareta Deixa eu pegar o paninho Aqui Dá uma limpadinha Na vareta Tá vendo? Tá toda limpinha Coloca lá de novo No lugar Puxa Pra ver se tá Certinho Beleza? A câmera não quer ajudar Galera Mas Aqui tá falando Que tá certo Beleza? Deu certo Tu coloca lá de novo Puxa Tá cega Beleza galera? Caso O nível Tenha dado baixo Galera Tem que completar Beleza? Deu no nível Beleza? Agora nós vamos Passar aqui Pra trás Aqui do trator Que é onde fica O óleo Geralmente aqui Na minha região A galera fala O óleo da caixa Como esses trator São conjugados Então esse óleo Aqui serve Pra hidráulico Caixa Transmissão Câmbio E tudo Então aqui Com essa única Vareta aqui Eu vou conseguir Inspecionar Todos esses óleos Então galera Rodei aqui Pra folgar Tirar a pressão Beleza? Puxo a vareta E vou olhar O nível Do óleo A câmera Novamente Não quer ajudar Mas Está no nível Mas pra conferir Vou pegar aqui Minha estopa O meu paninho Beleza? Pegar a estopa O paninho Limpar Tirar o excesso Da vareta E vou novamente Colocar ela Aqui Beleza? E agora eu puxo De novo E vejo realmente Se está certo Estando certo Ok Só voltar ela Pro lugar Aqui galera Também tem Uma dica Ouro Eu puxei A vareta Aqui Vocês estão Vendo aqui Que a vareta Aqui está Comida Ei câmera Eu não sei Que essa câmera Está contra Deixa eu dar Uma limpada Aqui Tirar o excesso Galera Deixa eu tirar Aqui O excesso Pra vareta Ficar limpinha Está vendo Que a vareta De inspeção Do óleo Está comida Ei câmera Que não quer Ajudar Nós Deixa eu ver Se eu dou Um foco Aí galera Está vendo Que a vareta De inspeção Do óleo Está toda Comida Logo Acima Do nível O que Que acontece Aqui Onde você Coloca a vareta De inspeção Do nível Logo embaixo Tem umas engrenagens Aí E aí Acaba Se você não Souber Posicionar A vareta Vai comer Igual a minha Comeu aqui Depois de muitos Anos que eu Tenho Dere Que eu fui Descobrir A vareta Galera Ela é um pouco Torta Está vendo aí Na câmera Vocês vão ver Que ela é um pouco Torta Para os seus lados Direitos da câmera Beleza E aqui Tem essa Cavinha Está vendo Essa cavinha Aqui Pois é Essa cavinha Significa Que quando Você colocar A vareta De inspeção Do óleo Aqui Essa cavinha Tem que ficar Para o lado Direito Do trator Que aí a vareta Vai ficar Torta Assim Lá dentro E não Vai pegar Nas engrenais Lá e comer A vareta Igual Comeu a vareta Aqui do meu trator Beleza Então na hora Que você colocar Aqui Você vai colocar A cavinha virada Para a direita Beleza Depois você pega E aperta Aqui Beleza Se caso No seu trator Quando você Colocar Aqui E apertar Começar a girar Tudo Você tira A varetinha Beleza Tira a varetinha Daí você Vem aqui Em cima Galera Aperta Um pouco Aqui Fora Do trator Beleza Aperta Aqui um pouco Fora E aí você Coloca Ela já Na posição Que tem que Ficar Beleza Coloca Na posição Que tem que Ficar E pronto Beleza Essa vareta Aí só Deus Para aquela Daí Mesmo Se não Dá pressão Aí eu Quero Nada Arranca Isso Daí Beleza Galera Feitas As expressões De todos Os olhos Que tem a vareta Beleza No trator De onde Estação Esses dois Você Também Galera Deve Fazer A expensão Do óleo Do Eixo Dianteiro Tá Galera Por mais Que está Tampadinho Aqui Bonitinho Não está Dando vazamento Mas Sempre É bom Conferir O óleo Do Eixo Dianteiro Que É só Tirar Esse Parafuso Aqui Colocar A pontinha Do dedo Aqui Se molhou De óleo Tá no nível Você coloca De novo Como eu Estou sem A chave Aqui Eu não Vou tirar Aqui Para vocês Verem Tá Galera Mas Deixa eu Chavear Ele Beleza Galera Aberto O capo Nós vamos Conferir Aqui Agora Dentro Também O nível De líquido De arrefecimento Beleza Se o trator Tem reservatório De expansão Você vai Em reservatório De expansão E olha Para ver Se está No nível Se o trator Não tem Reservatório De expansão É só O radiador Você vem Aqui Abre a tampinha E inspeciona Para ver Se está No nível Beleza Galera Outra dica Ouro Aqui Galera Beleza Pouca Cobri também Tem pouco Tem pouco Tempo Ó O meu líquido De arrefecimento Não sei se vai Dar para vocês Verem Ele está Aqui embaixo Olha lá O verdinho Ele não está Aqui em cima Aqui em cima Como está Um pouco sujo Olha lá Se o trator Tem uma semana Já está Meio sujo Não dá Para ler Direitinho Mas tem Aqui Hot Hot Full E lá Embaixo Lá tem Outro nome Que eu também Não estou Conseguindo ler Direito Mas parece Que é Gold Full Gold Full O que Significa Galera Isso aqui Tem muita gente Que não sabe Quando o trator Está frio Né O líquido De arrefecimento Tem que estar Aqui embaixo Aqui ó Nesse nível Aqui Hot É de quente Né Nível Quando está quente Quando seu trator Aquece Esse líquido De arrefecimento Sobe Para cá Por isso Tem muita gente Que enche isso aqui De líquido De arrefecimento Daí a pouco Quando vai ver Está todo respingado Aqui Beleza Por que Que acontece isso Porque quando esquenta O líquido De arrefecimento Sobe E vaza pela tampa E cai Aqui no trator Beleza Então galera Hot Full E Gold Full Cold Não sei dizer Direto Então Trator frio Motor frio E motor quente Beleza Não necessariamente Tem que encher Até aqui em cima Não Certo Também galera Nós vamos especificar A pressão Das correias Ó Meu trator É cabinado Então A pressão Da Correia Do compressor Beleza A gente vai Especionar Pressão Da correia Do compressor Nós vamos Especionar Também galera Filtro De ar Beleza Puxou Aqui Tirou Girou Para a Esquerda Puxou Travou Aqui Embaixo Puxou Travou Fio De ar Ok Nível De Arrefecimento Ok Tensão Das correias Ok Essa correia Aqui está Com a tensão Boa Daqui De baixo Também Beleza Galera Também Galera Sempre importante Conferir Como está Os filtros Beleza Por mais Que lá Você viu Que na hora Que você tirou A vareta De óleo Lá Especionou Nível De óleo De motor Nível De óleo Hidrado Que estava Tudo ok Mas sempre Dá uma conferida Nos filtros Tá galera Porque Talvez Você trabalhando Você não percebeu Principalmente Aqui embaixo Nesse filtro Pode ter batido Um galho Amassado Né E quando a massa Corre risco De furar O filtro Entendeu Principalmente Esses filtros Que fica aqui Embaixo Então sempre É bom Estar Especionando Os filtros Tá galera Depois Da galera Da inspeção De óleo Beleza Que você Especionou Todos os olhos Viu os níveis Depois que você Olhou Levantou O capu Viu o nível De água De arrefecimento Tensão de correr Você vai fazer Aquele apanhado Geral No trator Por fora Vê se não tem Nada quebrado Se não tem Um pneu furado Se não tem Um filtro vazando Um filtro amassado Beleza galera Então galera Conferir Filtro ok Filtro aqui Tá ok Filtro aqui ok O filtro lá Tá ok Vamos conferir Ó Não tem vidro Quebrado Trincado Retrovisor ok Paralama ok Pneus ok Não tem pneu furado Talvez não tá furado Mas tá bem baixo Pode tá vazando No pisto Entendeu Então tem que conferir Todo o trator Beleza galera Pneu dianteiro Ok Tudo ok Meia luz Seta direcional Ok Vidro Porta Ok Pneu traseiro Do lado esquerdo Ok Engate de 3 pontos Ok 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 Saídas de VCR Ok Meia luz Luz de freio Seta direcional Ok Janela ok Tudo ok Beleza galera Então galera Tudo isso É feito No checklist Do seu trator Confere também Bateria Os polos Se estão apertadinhos Se tá tudo ok Beleza galera Aí galera Você me pergunta Ah Lucas Mas eu tenho que fazer isso Com qual frequência Galera Todo dia Beleza Todo dia Você tem que Fazer o checklist Do seu trator Principalmente Você que trabalha Em empresa E trabalha Em escala Você trabalha Em um horário E depois vem outro funcionário Trabalha em outro horário Depois vem outro funcionário Depois volta você Então galera Sempre faça O checklist Beleza Sempre faça O checklist Antes de Operar A sua máquina Beleza Principalmente Pra você Que trabalha Em empresas Em escala Você não sabe Como que o outro Operador Deixou a máquina Beleza E pra você Também que não trabalha Em escala Sempre é você Que trabalha Em um trator Você também Tem que fazer O checklist Todo dia Ah Lucas Mas por que Todo dia Se eu conheço Meu trator Sei um dia Que eu tô Passando Não tô dando pau Não tô quebrando Porque galera Você sabe onde você tá passando Você não tá dando pau Nem nada Mas você não sabe O que tá acontecendo Dentro da máquina Beleza Trator Todo dia Trabalha Então todo dia Tem poeira Expeciona Tem que inspecionar O fio de ar Entendeu Você acha que tá tudo certo Mas quando você inspeção No fio de ar Você vê que precisa limpar Entendeu Igual eu trabalho Com café Dentro da lavoura de café Pra pulverizar Não tô passando Não tô vendo nada Principalmente Trator gabinado Não escuto nada Mas pode bater Um hangar de café Que já foi triturado Num filtro Ou Enganchar em algum lugar E eu não vejo Só vejo Se eu fazer O checklist Beleza Então por mais que você conheça A máquina Que você sabe Onde você tá passando É importante fazer Beleza galera E galera Feito o checklist Aqui Pro lado de fora Beleza Lembrando que Pro lado de fora Você vai fazer Lá dentro da cabine Também Se o trator for gabinado Se não Você sobe só em cima Do seu trator E vai fazer O outro checklist Que é o que Aqui galera Agora dentro do trator Beleza Vamos girar a chave Beleza Ó Pra funcionar O painel galera Porque Né O trator mostra Também Se tá tudo ok Então você vai conferir Luz de bateria Luz de pressão Do óleo Ver se não tem Nenhuma luz Acesa Ou vermelha Ou amarela Né Pra Pra você identificar Tanto tudo ok Você vai dar Partida No trator Se não acusou Nada no painel Você vai dar Partida no trator Deu partida no trator Se o seu trator For cabinado Como o meu Você ainda Vem aqui E faz o teste Do ar condicionado Beleza Tem uns comandos aqui Você vai ligar E fazer o teste Do ar condicionado Daí galera Tudo funcionando Tanto tudo ok Aí você vai Você vai começar A trabalhar Com o seu trator Beleza Então Fundamental Sempre fazer o check list Todo dia Beleza Você que é funcionário Todo dia Chega lá E faz o check list Do trator Você que é patrão Que tem lá Uma frota de trator Um trator Dois trator Mas não é você Que opera Você tem um funcionário Pra operar Aconselha né A ele a fazer Todo dia O check list Do trator Beleza galera Então galera Acho que foi dito Tudo beleza Tudo dentro Do meu conhecimento Já passei Pra vocês Esse foi o nosso Videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado a vocês Se houve ainda Alguma dúvida Beleza Deixa aí nos comentários Ou me chama lá no Instagram Beleza Lá pelo Instagram A gente consegue ter um bate-papo melhor Que a gente vai Juntos De solucionar Essas dúvidas Beleza galera Então galera Um forte abraço Ah Não esquece aí De deixar aquele like Beleza Se você viu o vídeo até agora Não esquece de deixar o like E se inscrever aí no canal E ativar o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui no canal Beleza Segue nós também Lá no Instagram Lá no Instagram A gente consegue ter um bate-papo Bem bacana Beleza Tá aparecendo o arroba aí embaixo Então galera Muito obrigado A você que ficou até aqui Nesse vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau